Christine do PT de São Paulo, a gente então volta ao Salão Verde, ela que vai entrevistar o líder do PPS, Rubens Bueno. Sandra, voltamos aqui, olha, muita movimentação aqui no Salão Verde logo após o anúncio aí do resultado da eleição para a mesa diretora da Câmara, a mesa que dirige aí a casa pelos próximos dois anos. O deputado Rubens Bueno foi reconduzido como líder do PPS cinco vezes já, né deputado? Pois é, mais um ano como líder da bancada aqui na Câmara Federal, eu falava com você há pouco, aumenta a responsabilidade porque era algo que aconteceu de uma forma tão boa a unanimidade da bancada na condução, então eu fico muito feliz e vamos trabalhar este ano com muita fim. Como é que o senhor avalia, como é que o senhor analisa o resultado aqui da eleição para a mesa diretora? É a vitória do parlamento brasileiro. Primeiro eu preciso registrar para o Brasil que eram quatro bons candidatos. O Chico Alencar, uma figura notável, tem um conteúdo, presença no parlamento, tem uma boa apresentação daquilo que faz no seu trabalho enquanto projetos e ideias. O Júlio Delgado, que foi o nosso candidato, que nós apoiamos, ele é uma figura também muito querida, era o candidato da oposição verdadeiramente, dos 51 milhões de votos que vieram da eleição passada. E também nós temos aí a figura do Arlindo Quinalha, um quadro da melhor qualidade e eu tenho como amigo e que respeito muito. E ganhou o Eduardo Cunha, com o apoio que tinha, com o trabalho que fez, com a consistência de um partido grande e forte como o PMDB e vai presidir a casa com absoluta naturalidade e mais do que isso, com a presença muito forte junto com o trabalho de um parlamento independente, altivo e que nós queremos construir isso na melhor relação possível com todos os poderes. Mas sabendo que aqui tem um poder e que esse poder precisa ser respeitado. Deputado, hoje de fato começa o ano legislativo, o ano para o Congresso Nacional. A Casa, a Câmara está preparada para analisar tantos temas importantes e delicados que vai precisar discutir e votar, mudanças nas regras de impostos, regras do seguro-desemprego, reforma política. Bom, primeiro, nosso trabalho começa na terça-feira, amanhã, segunda-feira, nós teremos a sessão solene de instalação do Congresso Nacional. Aí, terça-feira, começa normalmente com a ordem do dia, enfim, as comissões devem em seguida serem eleitas, os seus presidentes também começarem a trabalhar. O que eu quero dizer é que nós temos aí um pacote que o governo está mandando, auxílio-doença, auxílio-funeral, enfim, uma série de auxílios que é regido pela Previdência Social e que nós vamos ter que discutir isso. Não é que o governo faça tanta lambança, gaste tanto e depois venha penalizar o trabalhador brasileiro. O outro lado é o seguro-desemprego, quer dizer, tem várias situações novas que vêm penalizar o trabalhador brasileiro e nós não podemos aceitar isso. Isso vai ser um grande enfrentamento de ideias e de força política no Congresso Nacional. E claro que as reformas, reformas adiadas, reforma política, tributária, sindical, trabalhista, nós temos tantas reformas importantes que precisam ser efetivamente debatidas e precisam ser levadas em consideração para definitivamente votarmos para colocar o Brasil na modernidade. Esse é o passo. Muito obrigada, deputado. Um abraço, obrigado a você. Sandra, é com você. Obrigada, repórter Jacene Alves, que entrevistou o deputado do PPS do Paraná, o deputado que é líder do PPS do Paraná. Agora a gente vai chamar...